começando um vídeo novo, fazendo receitinha nova e deliciosa para vocês meu nome é Débora, seja bem vindo ao meu canal se inscreva, deixe seu like e compartilhe você vai amar essa receita nessa receita vai um coco fresco vai um leite condensado um leite condensado, dois ovos e a mesma medida de leite você mede na caixinha de leite condensado é uma receita super simples, só vai esses quatro ingredientes vou bater tudo no liquidificador e colocar no forno para assar fica uma delícia coloquei todos os ingredientes no liquidificador agora vou bater tudo e depois levar para a assadeira para assar a receita está quase finalizada, já bati tudo no liquidificador eu só vou colocar na forma esses pontinhos pretos que está no meio é da casca do marronzinho do coco se você quiser tirar antes você tira eu não tirei porque eu não quis mesmo mas se tirar fica melhor né, que dentro vai ficar sem os pontinhos pretos não vai fermento não vai mais nada nesse momento a receita está finalizada, agora eu vou somente assar eu volto para mostrar para vocês como ficou prontinho, acabei a receita e só vim aqui para concluir com vocês vamos ver se realmente ficou bom essa receita eu tirei do canal família, jeito louco de ser a Anny que fez essa receita e eu achei que ia ficar muito deliciosa então eu fiz só a única coisa que eu mudei da receita dela é porque eu coloquei o coco inteiro no liquidificador e bati e ela fez com coco ralado ainda está quente, mas está uma delícia realmente é uma delícia mesmo faça na sua casa que vocês vão gostar fica macio bem maciozinho e gostoso deixe seu like, se inscreva no canal vem fazer parte também dessa família Deus abençoe você o seu dia e que Deus te proteja de todo mal tchau e até mais